Me acompanha, por favor. Domei o mal das pernas. Que, doutor? Do nada? Fui topelado. Agora? Entra no outro andar aqui, senhorita. Doutor, acompanha ela, por favor. Por que? Entre, por favor, meu mal. Meu Deus do céu, consciência vem comigo. O que a gente tá fazendo aqui? O senhor fala ou eu falo, doutor? O que? Fala o que, meu Deus do céu? Primeiro, eu peço que você tenha paciência, tá? Eu tô com bastante paciência. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo, gente? Cristal. O que? É o seguinte. Teve um acidente de avião, certo? E o seu namorado estava nesse avião. O que? Como assim? Como assim? Não acredito. Não pude fazer nada. O que? Como assim? Eu quero falar, porque eu tinha que ir toda essa gente aqui. A gente veio te dar os pedidos, Cristal. Pode contar com a gente, Cristal. Eu sou consciente da Cristal. Tá bom, obrigada. Você tem um momento, por favor? Sim. Preciso saber se você vai fazer o cortejo de aviso dos seus amigos, porque eu vou ter que buscar a viatura. O carro fúnebre já está aí. Preciso saber se você vai querer que a galera vá junto com você. E você vai dar a parede. Pode ser, mas acho que eu tinha que trocar de roupa antes, né? É sim. Sim, sim. Eu também vou dar apoio, tá? Tá bom, obrigada. E você vê se você vai querer ir na viatura, ou se você vai querer ir com o seu carro ou com alguém, tá ok? Tá. Fica calma. Você acha que eu tenho que fazer calma? Pensa no seu bebê agora, tá? Tô pensando, tá? Fica calma. Daqui a pouco eu estou aqui novamente, ok? Vai ter comida? Se a senhora precisar ir da polícia militar, pode contar com a gente aí, que a gente está em total apoio à senhora. Tá bom, obrigada. Aí você vê se você querer que a galera está aqui com você, para dar um apoio aí. a última despedida. E você fica ao seu critério, entendeu? Você que vai estar a par dessa situação aí. Pode ser, gente. Pode ser. Vai ter comida? Eu não consigo pensar. Alguém pensa para mim. Pelo amor deus, qual é? Eu vou fazer isso. A gente está com as viaturas aí, tá? Para seguir no cortejo aí, tá? Eu pedi para o médico estar guiando junto com a funerária. E nós vamos em seguida. Faz o seguinte, se puder ir do hospital com você na viatura, junto com a Cristal, para zelar pela pressão, pela gravidez da dona Cristal, tá? Pode ir comigo, tá? Vamos comigo na minha viatura. Eu preciso de um carro que leve ela para ela trocar de roupa. Fica calma. Seu paresma, acompanha ali, olha. Seu paresma, acompanha ali, olha. Fica com ela, B. Segurei aqui meu cabelo. Ela está vomitando aqui, olha. Eita, não tem problema, não tem problema. É normal, não tem problema. Desculpa, doutor. Não, não. Pode acompanhar na viatura ali? Sim, sim, sim. Nós vamos dirigindo ali a viatura. Quem quiser acompanhar o cortejo aí, a gente está saindo daqui. Vai ter comida lá? Eu vou em close. Cadê a gente vai no cemitério? Não, eu só vou botar minha roupa de preto. Oi, oi. Eu estou aqui. Acabei de fazer aqui, hein? Porra, muita gente fala, eu não consigo ouvir nada. É verdade. O que aconteceu? Foi a morte aí do indivíduo aí. Vixe. Todo mundo se troca, põe a roupa preta. Bora vestir preto lá, gente. Aqui no carro azul. Bora, eu estou aqui, está tudo bem. Estou em trocar de roupa, não precisa passar no banco também. O senhor vai pegar a farga ou você vai passar na loja também? Não, vou passar também. Está dispensado do serviço de hoje, tá? Acompanha ela. Ou se não, faz assim, coronel. Eu bato o ponto agora. Na hora que eu voltar, eu tiro o dinheiro junto a ela. E eu já vou para casa dela. Deixa ela, entendeu? E por isso alguém é bem, viu? É, né? É uma pouca consciência. É só eu escuto a consciência. Ah, tá. Eu acho que eu passei em cima da consciência. É normal, acontece. Acontece, é o crack. Pega a tua viatura antes de bater o ponto, tá? Eu saio aqui? O que eu faço, gente? Vem comigo. Tchau, dona Cristal. Tchau, obrigada. Estou aqui com você. Sempre, né, consciência. Consciência, você sabe que tem como eu caminhar meio triste? Sim, tem. Tá lá no bagulho. Vem pra mim, consciência. Vai, consciência. Eu tô muito enfofida aqui. Essa é a minha consciência, você tem que fazer isso por mim. O que você tá fazendo? Vou bater o ponto e trocar de roupa. Não tem roupa de funeral lá em casa. Tem que comprar agora. Nossa, eu vejo um monte de corpos nessa loja. Que isso? Essa loja mora muito de pessoa legal. Cuidado. Fala isso não, consciência. Ainda mais hoje. Por que você tá de guarda-chuva, hein, Bussete? Porque assim, né? Toda festa de rico, quando tem velório, tem guarda-chuva. É verdade, Bussete. Eu tô muito triste, sabe? Deixa eu trocar aqui. Essa daí bem viva negra. É, né? Essa aqui? É. Eu vou ter que botar um óculos escuro, né? Vem aquelas que peguei herança e sabotei o avião. Ficou legal. Sim. Será que ela sabotou o avião, a gente não sabe? Eu não faria isso, não. Quer dizer, eu não sei, consciência. Eu ando muito doida ultimamente. Ela é uma criminosa, né? Então, não pode. Fomos abandonados. Eu vou vomitar aqui na arma. Credo. Nossa, você comeu o quê? Merenda? Já que coisa não foi, meu Deus. Vai lá colocar a roupa. Bussete, eu tô triste. Dá um abraço. Eu sei que você é fofoca, ele não gosta muito de mim. Às vezes me dá um abraço. Tem que dar vela pra Cristal depois, viu? Tem o quê? Dá vela pra ela, sim. Haja vela. Bussete, por que você mandou minha consciência aqui? Porque sim. É no que ele mandou uma mensagem lá do céu pra mim. Quem? O culte? Sim. Aí ele falou, invoca a consciência pra ajudar ela nos dias ruins da vida dela. Pra proteger nosso filho? Sim. Sério? Aí eu falei, tá bom, vou invocar, invoquei. Agora essa braga tá aqui, quantas pessoas caiu desse avião? Eu não sei. 230. Que tudo isso? Será que as malas ainda estão lá? Não, que eu quero pegar as que estão nas malas. Meu Deus, você caiu e roubar o avião. Eu vi meu bebê. Caiu no mar. Eu tô preocupada com o meu bebê. Meu Deus, tá de quantos meses já? Eu tô de um ainda. Nossa, a Vanessa já tá de quatro. A Vanessa também tá nascendo muito rápido. Não sei que merda aquilo que tá ali na banca dela. Assim, não que eu joguei macumba no portão dela, né? Mas... Você fez isso? Não. Não. Eu sou macumba? Que porra essa? Mas é o dela que tá rápido demais, não é o meu, né? É, o processamento dela tá muito estranho. Entendi, tá preocupado. O seu tá normal. Esse cara foi fazer a roupa. Eu sei, tá deixando eu esperar aqui. Vai lá falar com ele, Bussete? Nossa, o Quaresma foi colocar um quê? Uma roupa de fúnebre? Dois mil anos depois. Bora. Meu Deus. Quaresma. Sua casa é direto? Pra quê minha casa? Ah, não vamos pro hospital, não é espaço. Pensei que a gente ia ver os bens agora. Quê? Os bens. Ele deixou casa, pelo menos? Eu não sei. Você tá preocupada com isso, Bussete? É, que dá pra você colocar pra alugar. Eu vou te dar, mãe, as coisas que ele tem, beleza? Bussete, fala pro Quaresma por quê que você invocou minha consciência. Bussete, avisa por Twitter que nós vamos sair em menos de três minutos. Pode ser? Por favor. Isso, então, é nove. Porque são todos atrasados. Bota que tá indo agora, porque senão a galera é muito devagar. Tá ok, mas nós vamos indo e eles vão dando sequência. Hospital sem OH, Bussete? Eu vou chorar de verdade. Cemitério com S, Bussete. É porque lá na Coreia, a gente não tem, assim, sabe, estudo adequado. Meu Deus, quanta gente tá aqui? Eu falo oito de uma. Olha aí, carrão. Olha o corpo. Que corpo, pelo amor de Deus, eu vou falar de corpo. Vamos fazer o seguinte, vai o primeiro cortejo, vai o carro funível e ela vai na sequência e o resto segue, ok? Beleza. Ok, TKS, coronel, brigadão. Cadê a chuva? Aonde eu vou? Vai ir comigo. Aqui nesse? É. O Evo7, vem com a gente aqui, Evo7. Vai guiando e o cortejo vai seguindo. Segue o carro vermelho aí, ok? Meu Deus, tudo tá tão difícil pra mim. Meu Deus. Eu só sei essa parte. Por que você tá cantando a música triste? Eu vou chorar mais ainda. Cadê a chuva, consciência? Consciência. É um raio aquilo que eu tô vendo? Não dá pra eu ser leve, uma garoa, consciência. Uma garoa, hein? Vou tentar. Uns raios. Uma tristeza no céu. Igual do Castelo Atimbum. Aí travou. Consciência só... Ai. Olha o povo crashando lá atrás. Da cidade inteira, tá aqui. O Evo7 responde aquele jumento ali. Onde vai ser esse enterro? Na mecânica. Ai, Deus. Tamo chegando. Ai, não vou comprar flores, não. Da última vez, tava 20 reais. Um pote. Muito caro. Vocês conseguem entrar até lá, não? Conseguiu, conseguiu. Vai de frente. Só vai ela. O resto vai a pé. Deixa eu ficar embaixo, Evo7. É, tomara que não afunde nessa vala aí. Meu tênis aqui deveria ter vindo com uma bota. Eu. Vai lá, carro funerário. Pode começar. Pode ir, pode ir. Pessoal, organizadamente. Vamos seguindo. Vamos seguindo, gente. É o enterro isso aqui, tá? Vamos lá. O carro não tá subindo. Será que é o meu peso? Ai, entalou. Calma, mãe. Traz a linha da polícia aqui, por favor. Pessoal, silêncio. Respeito aí. Não pisgue na água. A água é contaminada. Segura... 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 Já avisei que vai dar merda isso. Galera, respeita o morto aí. Bora, é? Nossa. Não pensou do nada. Essas tumbas aí começam a sair um monte de morto vivo aí. E a Natasha? Será que eu... Não, chega de Natasha. Respeitar o vulto aí. Como é que vai ser, doutor? Respeitar aí, pessoal. Respeitar, respeitar. Comigo que você é isso. Não, sério, galera. Qual que é essa aqui da flor? Ah, é essa aqui, ó. Tem que ir pro set que eu não tava... Se eu for, eu vou afundar. Cadê o padre? Tinha que ter o padre, gente. Cadê o padre? Cadê o padre? Cadê o padre, gente? Cadê o padre, gente? Cadê o padre? Tem 500 padres nessa cidade. É... Um tem que estar disponível. Chama lá, vê se tem padre. O padre aqui é o padre. O padre chegou. Meus pesos, né? Obrigada. Cadê o padre? Pessoal, colaborem com o silêncio. Vamos respeitar. Mas ela também tem seguro de vida. Ela tá ganhando dinheiro também. Quem é que chamou o padre? O padre tá sem camisa? What? Misericórdia, o padre é sem camisa. Eu vi a... Vou falar agora, tá? Eu tive que falar. Como o Zaque... Eu quero subir... O mais alto o quê? Que eu puder... O quê? Minha casa... Eu prefiro morrer. Bate palmas, pessoal. Na minha reta aqui, ó. Eu gostaria que todo mundo viesse um por um na fila aqui, organizada, por gentileza. E se despedisse do nosso amigo aqui, dizesse uma palavra, abaixasse aqui e se despedisse dele aí, tá bom? Tá bom, pode começar o primeiro. Quem quiser. Quem é o primeiro? Eu, né? É, então vai. Vamos escutar aí. Ah, tinha que ser a última, né? Mas... É. Pra jogar os efeitos especiais no final. Deixa a primeira. Vai lá, em Bucete. Represente, em Bucete. Eu quero agradecer porque ele me pagou 4 mil reais pra fazer um trabalho espiritual pra poder ganhar o coração dela. Com esse dinheiro eu consegui comprar comida para os meus filhos. Amei. Tá abençoado em nome de Jeová. Eu só vim aqui pra realmente te avisar pra Cristal que ele me devia 104 mil e alguém vai ter que pagar. Eita. Nem sei quem é ele, mas fazer o que, né? Descanse em paz. Ai, gente, vamos colaborar com quem precisa falar aí também, porque eu não tenho tempo não. Olha, gente, queria dizer que eu não conheci esse rapaz aqui, mas já considero pacas. E o Cristal, só queria dizer que, olha, se solteiro é 10, tá? Então usa isso de... É, isso aí. É, grávida também? Só vem, Cristal, vem aqui que nós consola aqui. Quero deixar meus sentimentos aí, que você tenha muita força pra continuar. A gente tá com você aí pra cuidar dessa criança. Tá, agora aí, ó. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele muito bem. Só queria dizer que o Cristal tá sozinho, tá com a gente, tá bom? A gente vai te ajudar a cuidar dele aí. Vamos buscar o Cold. Ai, misericórdia. Meu Deus, mano, que dor de cabeça, véi. Vamos parar com a palhaçada ou vai ser difícil? A vontade. É, que eu já tô grávida e eu uso a irmônica da flor da pele, tá? Pra quem não sabe, o Cold aqui era o meu namorado e a gente ia ter um filho junto. Eu ainda vou ter, né, sozinha agora. E sozinha nunca, porque eu tenho todos vocês que estão aqui comigo. E eu queria agradecer a presença aqui de todo mundo. E a consciência que tá personificada aqui no Anubis agora. E eu queria dizer que eu amava muito o Cold. E agora ele vai ser um anjo lá no céu. E eu queria cantar um pedaço de uma musiquinha. E ele gostava muito. Um pedacinho mesmo que ele gostava de cantar pra mim. Que é assim... Você está saindo da minha vida. E parece que vai demorar. Eu achei que a musiquinha dele era aqui, ó. Galera, vamos respeitar, por favor. Me filmava que motivo isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto